Oi gente, boa noite para todos. Eu sou o piloto de kart CS7 Câmara e eu estou muito feliz e honrado de ter recebido esse prêmio. Eu queria agradecer aos Diários Associados, ao TV Autorosa e ao Jornal Estado de Minas e aos meus potenciadores, o Banco Mercante do Brasil, a Lalo Bem e até a Arteste. Infelizmente eu não vou estar aí para receber esse prêmio aí com vocês porque eu estou aqui na Itália no começo da minha temporada onde eu disputarei vários campeonatos, eu vou estar aqui frequentemente esse ano mas a minha mãe vai estar aí me representando na entrega e no mais um abraço a todos vocês e que esse ano seja muito bom para todos nós.